Leão Poços Artesianos Leão Poços Artesianos contamos com uma equipe altamente qualificada e ágil para efetuar os serviços de perfuração, instalação e assistência técnica, dispondo também de equipamentos adequados e de qualidade que garantem o atendimento de empresas privadas e estatais que se tornam referência para os serviços prestados atualmente. A Leão Poços Artesianos surgiu da percepção de necessidade do mercado. Em meados de 1985, a até então instaladora de materiais elétricos cresceu a partir da perfuração de um poço tubular profundo. Havendo apenas um fornecedor de bomba submersa no sul do país, viu-se então a necessidade da exploração desse mercado e daí o surgimento da Leão Poços Artesianos. Nossa história revela um crescimento grandioso que reflete o desenvolvimento das cidades e a importância de chegar às torneiras, água em quantidade e principalmente qualidade em todos os momentos do dia. Somos uma empresa genuinamente chapecoense, com filiais em Fraiburgo, São Miguel do Oeste e Itajaí no estado de Santa Catarina, em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul e dois vizinhos no Paraná. Presente ainda nos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, garantindo assim atuação em todo o território nacional. Somos hoje referência na perfuração de poços tubulares profundos. Porém, nosso atendimento vai além da perfuração. Dispomos de assistência técnica que irá acompanhar toda a vida útil do seu poço artesiano, como teste de vazão, análises da água, limpeza, desobstrução e desinfecção de poços, instalação e assistência técnica de bombas submersas, manutenção preventiva de poços tubulares profundos, elaboração de projetos e instalação de redes de água, adutora e distribuição, endoscopia de poços tubulares profundos, instalação de sistemas de tratamento de água, execução de piesômetros, poços de monitoramento, sondagem de solo, geotecnia. Todas as nossas atividades são remetidas à legislação vigente, assistência técnica e responsabilidade técnica em tratamento de água, o que garante o compromisso firmado entre a sua empresa e a Leão Poços Artesianos. Para tanto, somam as nossas equipes profissionais formados e altamente treinados, como geólogos, engenheiros, eletricistas, técnicos em eletromecânica, credenciados junto ao CREA, que garantem a qualidade dos nossos serviços. Para desenvolver diversos trabalhos em vários pontos, a Leão Poços Artesianos conta com uma grande estrutura distribuída em equipes formadas por técnicos, caminhões e máquinas de tecnologia avançada. Com o compromisso fundamental de oferecer água de qualidade, a Leão Poços Artesianos amplia o trabalho desenvolvido junto à comunidade, Desde 2008, todos os colaboradores são incentivados a fazer a coleta de recicláveis em casa. Todo material é entregue ao projeto Verde Vida de Chapecó, que faz a coleta de parte desse material no comércio e bairros do município, gerando emprego e renda a muitas famílias. Outra grande ação junto à comunidade é o apoio à manutenção de uma escolinha de futebol, a Fibra Leão, para crianças com idade entre 6 e 16 anos. Essa é a Leão Poços Artesianos, uma empresa que soma equipe qualificada, máquinas e equipamentos, e que resulta na capacidade de atender a demanda cada vez maior de edifícios, residências, condomínios, sítios e cidades. E leva à sua disposição o que há de mais avançado no mercado de perfuração de poços tubulares. Leão Poços Artesianos. A gente é fera no que faz.